O MEI é um adianto para empreender. Com ele, você pode faturar até R$ 81 mil anuais e pagar apenas R$ 71 por mês de impostos, podendo aumentar esse valor para se aposentar com mais de um salário mínimo pelo INSS. Pode ainda contratar um estagiário ou um empregado para te ajudar no negócio. Entretanto, de forma geral, com o MEI, você não pode vender para o governo nem captar recursos de fomento. Para isso, necessita abrir uma microempresa. Fica a dica.